Passa sempre tão só, e eu também sou tão só, Que a vontade é dizer, vem pra mim, não vai longe, não vê, Que se então, por você, o que vai se fazer, desse amor? Um amor, que é só o meu, que sofreu, que cresceu, E que então, se tornou, na paixão. E a paixão, eu lhe dou, a você, nem notou, Que eu fiquei, que eu chorei, que eu sofri. Um amor, que é só o meu, que sofreu, que cresceu, E que então, se tornou, na paixão. E a paixão, eu lhe dou, a você, nem notou, Que eu fiquei, que eu chorei, que eu sofri. E a paixão, eu lhe dou, a você, nem notou, E a paixão, eu lhe dou, a você, nem notou, E a paixão.